Nos próximos 25 minutos, o Vida por Vida mostra o dispositivo de socorro da Operação Fátima 2011, resposta a sismes de tsunami testada em Torres Vedras, a visita ao mais original quartel de bombeiros do país. E no Bombeiro Repórter, imagens exclusivas de um salvamento nas falécias. Este é o Vida por Vida.